Beleza, aqui quem fala é Felipe, trazendo mais vídeos pro meu canal, e eu estou trazendo meu primeiro, meu primeiro Clash of Clans do canal, galera eu vou até trazer duas batalhas, e vamos lá né. Galera, eu já tô já, meu, meu centro da Vila já tá no level 3, passa aqui no canal do meu amigo Flávio, que é Clash Troll, a Vila, vão lá no comentário, eu aperrei ele pra trazer Clash of Clans também pro canal dele, aqui é a Vila dele galera ó, tudo cheio e atacaram a Vila dele galera, que pena né. Vamos trazer lá aqui a primeira batalha, eu já tô com 91 troféus, vamos trazer aqui a batalha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, onde tá os canhão dele, tem as arqueiras aqui, cadê o canhão, ele só tem o canhão, é, ele só tem o canhão galera, vamos botar 5 Barbos aqui, não, não vai dar quanto, vamos botar 7 Barbos, não, 8 Barbos, aqui, vai dar quanto, aqui vamos botar os 2 gigantes, Tomara que eu ganhe, porque tá foda né, perder 2 troféus, ixi, é muito demais daí, ixi, ele tem 3, não, tem 2 canhão, Bora botar 2 Barbos aqui, ixi, o canhão construtou, vou trazer só 2 batalhas aqui galera, pra o vídeo não ficar muito grande, porque a batalha que no Clash of Clans demora, nem igual Clash of Royale né, só que é o mesmo tanto que diminuiu, Consegui nem uma estrela ainda, Tem uns Barbos ali, tá levando, já levou o centro da vila, tomara que esse cara não tente me atacar, porque o cara tem um coletor de leite mais, não sei, Galera, bora aqui, bater 5 likes, não vai ajudar muito, 5 likes, 5, 5 likes, e deixa aí no comentário se vocês querem a parte 2, Ah galera, eu vou, eu e meus amigos vamos tentar sim galera, trazer os MC na escola, O MC na escola, Kids, E acabou pra ele, 3, Pô, foi mal, tô confundindo, 3, 3 estrelas, Nós usamos 10 Barbos, 2 Gigantes, E 1 Arqueira, nem foi eu que usei Arqueira, Foi o meu amigo que tá aqui, morreu, Galera, eu acho que, deixa eu ver quantas tropas eu tenho, Tenho, 19 tropas, Galera, se o nosso próximo inimigo for fraco, Nós, pode ganhar dele, E, Bora lá pro, pro próximo né, Só duas batalhas mesmo, Pro vídeo não ficar muito grande, Deixa eu ver aqui, ele tem um morteiro, Nem o canhão, Tem um canhão, Dentro da vila, E, Não, tem dois canhão, E a, E as Arqueira, Bora procurar outro, Aqui ele tem um morteiro, Um, 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 Um laboratório, Um morteiro e um canhão, Acho que dá certo, tá né, É, Vamos atrás de outro, Ixi, Essa aqui tá mais, Pera aí, Não, Essa aqui tá mais pior, Porque assim, Não vai dar, Porque aqui tem um coletor de orixi, E vamos pra outra, Ah, Agora essa aqui, Telou, Cachoeira, Que vai ser Vaptbook, Às vezes aplica, Viu, Vou começar assim, Com as Arqueiras aqui, Ó, Vou botar os Barbos aqui, Eu gastei os meus Barbos quase tudo naquela batalha anterior, Botamos duas Arqueiras agora, Vamos ver se nós damos nessa batalha, Galera, Batalha não, Né, Atacar a vila dele, A gente tem o castelo do clã dele, Vamos matar que é o castelo do clã dele, Galera, Por enquanto aqui, Asas dos tropas estão levando o centro da vila, Deixa, Ó, Cinco lá, Meta de like, Cinco, Joinhas, Galera, Vai, Deixa aí, É nóis, Galera, E não se esqueça, Diz aí sim, No comentário, Se vocês querem, É, Escola de MC, Kids, Escola de MC, MC na escola, É, MC na escola, Desculpa aí, Por ter errado, O jeito de falar, O nome, E nós ganhamos, Galera, Se que for a segunda batalha, Eu peço que você, Eu peço, Eu, Se você tiver gostado, Deixa o joinha, Vamos bater a meta de like, Cinco likes, E vamos lá, Galera, Deixa aí, Se você quiser, A continuação do Clash of Clans, Ou do Clash of Yard, Aí, Nós vamos trazer, MC na escola, Kids, Nós vamos tentar, Galera, Porque é muito difícil, Gravar o vídeo, Porque tem que editar, Tem que ter um, Tanto certo, Essas coisas, Se você tiver gostado, Deixa o like, É, Se inscreva, Vamos bater 50 inscritos, Até o final do ano, Galera, É nóis, Valeu, E, Grava, Tô, Tu, Mortal 0,